Eu digo a ele com respeito a todos, agora a forma que eu falo, a forma que eu falo, eu falo da educação, se é erônico, você tem que se comportar e aceitar, cala a boca, você tem que ficar calado e esperar as pessoas falarem, você tem que ver, é que eu estava falando que não é verdade, né, porque a gente tem essa dificuldade, não é isso, não, até a família do braço tem dificuldade, eu estava falando com ele, eu estava se sentindo para você, é um problema ser eu, é um problema ser eu, não vou continuar assim não, é todo dia, todo dia, mas não tem o cabelo na minha cabeça não, não tem o cabelo na minha cabeça, 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 não tem Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá.